Fala gêmeos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura válida para quem tem. Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de gêmeos. Pegue aquilo que for para você, o que não ressoar, solta para o universo. Lembrando sempre que as energias são gerais e atemporais, por isso não tem de forçar absolutamente nada para você, ok? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa e na leitura mensal aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e interagir, porque ajuda demais, demais, demais o canal a crescer, porque também em 2023 teremos novidades aqui no canal. Certo? Vamos lá, vou estar abrindo ali para vocês com o... Estou passando aqui no incenso. O... Oráculo da Mamãe Oxum, certo? Vamos lá. Boa sorte para vocês. Deixa eu botar só aqui, gente, só um minutinho. Aí. Beleza. Oráculo da Mamãe Oxum, então, para gêmeos, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter e Júpiter. Nossa, essa carta tem saído para todos. O Ancestral, Gêmeos, Eita, a tentação... A pomba... Nossa, a espada... Ovos, a pedreira, a flecha... Por que essa tentação está aqui? Essa tentação está aqui? Hum, muito bom. O Encanto. Cachoeira, Mulher, Veneno, Pedras, Praga... Mais uma. Pente. Gêmeos, tem alguma tentação no seu caminho aí? Tá? Uma pessoa. Eu sinto que uma pessoa... Pode ser uma tentação no sentido benéfico, né? De você estar se conectando com uma pessoa muito atraente. É, mas eu senti... É, entendi, entendi. É, a maternidade, a menarca, o conselho, o maracujá, inveja, impuição, ofar o homem. Entendi, Gêmeos. Aqui é o seguinte. Tem uma situação que ela vai ser colocada no seu caminho como uma forma de teste, né? Opa. Eita. Para que você... É como se fosse um pequeno teste para você se desviar do seu objetivo principal. Não sinto que vocês vão se desviar. Eu sinto que vocês estão bem determinados e seguros no que vocês querem. Não sei o que que é, tá? Mas tem uma situação aqui que vai te dar uma... E pode fazer com que você atrase o seu objetivo aí. Ou você pense em parar o seu objetivo por causa dessa situação. E a gente pode estar falando de uma pessoa. De uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, uma pessoa que sabe seduzir. Pode ser também uma proposta profissional se você já está num relacionamento. Pode ser também uma pessoa querendo se envolver com a pessoa que você tá. E acabar com algum... Tentar acabar com algum sonho de vocês, algum projeto. Menarca, maternidade, conselho, maracujá, inveja. Para outros aqui, pode ser a própria mãe de vocês. Ou alguém que é mãe nessa situação, tá? Às vezes aquele conselho de mãe, que às vezes a mãe deveria ficar quieta e não fica. Ou alguém que não é mãe. Vamos supor, você é mãe. Aí você tem uma amiga que não é mãe. Mas aí essa pessoa acha que tem o direito de falar alguma coisa porque é tua amiga. Só que essa pessoa tá mais atrapalhando que ajudando. Entendeu, gêmeos? Então essa tentação, o encanto e o pente... Pode ser que essa pessoa, ela utilize palavras bonitas. Te convença com uma proposta financeira bacana. Né? Ou é uma pessoa que você tá solteiro, solteiro. Despretenciosamente surge no seu caminho. Mas ela vem como, como eu falei, um teste pra saber se você vai realmente se desviar dessa situação. Se você vai se apegar. Voltar aqui. Eu tô sentindo voltar a um padrão de apego emocional aqui. Você tá indo pra um caminho de libertação. E de repente, você revisita os seus traumas, o seu passado, algumas questões, através de uma nova situação. Só que você tá nesse caminho de libertação aqui, entendeu? É isso? Mais uma. Aí. A pedreira. A pedreira. Lírios, flecha, maternidade. Gente, aqui eu sinto que é uma pessoa, uma situação que vem pra trazer de faculdade. Pode ser assim, às vezes você tá numa transição, alguém te desanima. Mamãe, uma amiga, um amigo. Mas aqui o ancestral, a pomba e a espada, é o seguinte. Tem ainda os empecilhos. Tem alguém tentando não. Ou às vezes a própria, o próprio mundo material, sabe? Ah, tô juntando aquele dinheiro. Juntando dinheiro pra me mudar. Aí surge uma Black Friday da vida. Aí você pega o dinheiro que você tá juntando, você gasta toda coisa. Sabe o tipo de situação? É o que eu tô sentindo aqui pra alguns, tá? Tem que tomar cuidado. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado com quem entra no caminho de vocês aqui. Vocês estão... Agora que vocês estão conseguindo se alinhar, pode surgir um problema aqui, tá, gêmeos? Vamos ver. Vou tá abrindo com o tarô dos anjos. Rainha de terra, touro, virgem, capricórnio. É, aqui tem uma coisa que é muito tentadora pra vocês. Nossa senhora. Mas é muito problema. Eu tô sentindo isso aqui. É alguém que só tem beleza. É uma situação que só tem beleza. Mas ela vai te travar. A estrela... Tá vendo? Rainha de terra com a estrela, eu já vejo uma realização material. Agora, se vocês já saíram dessa energia de tentação, já identificados, já estão cortando aí quem é pra cortar, perfeito. É aí que vocês estão no caminho certo mesmo. Mas se vocês ainda estão... Olha aqui. Ô sonhador. Nossa, a gente tem dois arcanos maiores. Mas se vocês ainda estão questionando, estão no processo de questionar uma situação, questione, mas saia dessa situação. Sonhador aqui, a gente tem um dia de sagitário. Ah, justiça. Ele diz de libra. Cinco de água. Nove de terra. Eu tô sentindo aqui que essa situação que ela é muito tentadora pra vocês, vocês vão ter um pouco de dificuldade de se desapegar dela. Porque tem algum vínculo aí muito forte entre vocês, se for uma questão amorosa, se for também uma relação de amizade, trabalho, enfim, seja lá o que que é isso aqui. Porque ela te proporciona prazer. Independente do tipo, tá? Proporciona aqui, de alguma forma. Então, isso vai ser meio complexo. Tá vendo, ó? Dois de terra. É como se o universo estivesse pedindo, gêmeos, uma nova postura. Uma nova visão de mundo nesse caminho aí. Uma nova maneira de ver as coisas. De sentir as... Não sei, tem uma... A imperatriz, rainha de ar, os amantes, o mago, a roda, rei de ar. Sacrifícios. Um sacrifício aqui em prol da sua liberdade e a sua segurança espiritual, principalmente. E liberdade que eu sinto de dentro pra fora, primeiro, claro. Vai exigir alguns sacrifícios aqui. Só que de pessoas e de situações que talvez você não queira se desapegar. Ou vai ser difícil isso. Porque tem um vínculo ali. Mas o que tá em jogo é a sua independência. Não dá pra levar mais de uma coisa ao mesmo tempo, não. Vai ter que ter uma outra visão de mundo agora nesse novo caminho aí. E eles estão aqui com vocês. Mas o que eles estão falando aqui é o seguinte, gêmeos. Você tá no caminho certo. Mas ainda tem algumas coisas que você precisa liberar. E tem muito a ver com comportamento. Não é porque, ah, entrou uma pessoa assim, assim, assada na minha vida. Enfim, que eu tenho que continuar mantendo a postura que eu... Não, você tem que ir se adaptando ao meio, entendeu? Mas você tem que ter esse discernimento também aqui. Tem que saber discernir, gente. Essa leitura tá meio doida. Espero que vocês estejam tentando entender. Espero que vocês estejam entendendo. Não é pra todo mundo. É uma leitura temporal. A energia pode estar espelhada. Agora, se você tá vivendo uma relação... Que a gente tá falando aqui também. Triangular. Independente se você sabe. Amoroso. Amorosamente. Triangular. Se você sabe que a pessoa tá com outra. Se o relacionamento é aberto. Se é poliamor. Se a coisa tá tudo bem. Aqui tá falando o seguinte. A questão é... Não é que isso é um problema pra você. Assim, problema errado socialmente. Cada um vive da forma como se sente bem. Entendeu? Tá te fazendo bem? No sentido assim... Tô bem. Eu tô me... Né? Beleza. A questão aqui... Ô, gêmeos. Que o que tá pegando é que quanto mais energia você dispersa de si mesmo. Você distribui energia. Ficando com várias pessoas. Ou, sei lá... Às vezes consumindo coisas aqui também. Não tendo equilíbrio emocional e espiritual. Enfim. Não se mantendo em equilíbrio. Menos você consegue atingir a tal liberdade que você quer. Ah, mas eu já sou livre fazendo isso. Não. Você não tá livre fazendo isso. Você tá aprisionado a comportamentos que não vão te beneficiar. Se a sua vida tá andando, tá uma maravilha e você tá tendo a vida assim, nessa energia triangular que eu tô falando, e tá tudo bem, perfeito. Mas se a sua vida está mais ou menos, você tá focando em outras coisas. Entendeu? E não tá conseguindo encontrar o erro de cada coisa aqui. Então é o momento de revisar. Revisar. Raíra externa. Aí. Oito de espadas. A estrela. A imperatriz. Pra alguns aqui a gente tá falando de uma relação com uma mãe. Tá? Ou com uma pessoa que é mãe. E tem uma cura acontecendo nessa relação quando você entende que essa pessoa te faz muito mal. Ou, como eu falei, esse comportamento de achar que... Como é que eu vou dizer isso? Não é pra todo geminiano, tá? Mas tem uma coisa que é assim, de gêmeos. Ah, vou viver tudo que eu tenho pra viver hoje. Vou ficar com o que eu quero ficar. Vou fazer aquela coisa toda. Mas depois fica na bad. Depois fica, ah, meu Deus, por que que eu fiz isso? Ou, nem fica assim. Mas fica... O corpo de vocês começa a somatizar um monte de problema. Porque você não pensou nas consequências dos seus hábitos. Entendeu? Então, aqui é o seguinte. O sonhador... Mano, você pode ter a vida. Eu não tô aí. Você faz o que tu quiser da tua vida. Ele vai estar sempre do teu lado. Ele nunca vai desistir de você. Mas ele quer que você cresça espiritualmente nesses sentidos. Né? Não vou cair mais em tentação, cara. Se eu quero um objetivo, eu tenho que ser disciplinado. Eu tenho que ser focado. Eu tenho que ir até o final. Ah, mas surgiu aquela pessoa pra eu ficar. Beleza, você fica com a pessoa. Né? Mas não pode deixar que essa energia dessa pessoa vá te... Nossa, quase que eu cortei. Vá te consumindo, né? Vai trazendo um monte de pedreira mesmo, sabe? Dificuldade aqui. Pra situação lá. Porque a pessoa é bonita. Porque a pessoa falou isso, falou aquilo. Ou esse trabalho. Ah, é um trabalho que eu pego aqui. Tô desempenhando uma função que é muito bom. Não sei o que. Mas você vai ver. Você não consegue focar em você ir numa academia, estudar. Mano, você não consegue fazer nada por você. Então, o que adianta isso aqui? É isso. É como se nesse meu caminho não dá pra fazer as coisas por fazer. Por propostas muito boas, tentadoras. Não dá. Porque depois... Ah, eu tenho tudo. Mas você tem também dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça aqui. Entendeu? Então, aqui a gente tá falando de amor próprio. Amor próprio. O sonhador. O sonhador. Nossa, já caiu. Cavaleiro de copas. Com o sonhador. Mais uma. Seis de espadas. A força. Cinco de ouros. Dez de copas. Rei de espadas. O que a gente tá falando nesse momento aqui? O sol. Tá vendo? É você, ô gêmeos. Vocês podem ver seus papéis. Eu gosto sempre de reforçar. Ah, mas eu não tô assim. Não precisa. Isso não é pra você. É pra alguém que você tá lidando. Ou pode ser pra outro tipo de geminiano. Não tem problema. Mas aqui é o seguinte. Não se encaixar. Não se forçar. As situações. Achando que. Ah, porque o mundo é assim. Eu tenho que ser assim. Não. Você tem que ser do jeito que você se sente bem. É aquilo que eu falei. Se você tá se sentindo bem fazendo alguma coisa. É beleza. Mas você não pode fazer uma coisa. Porque o outro tá fazendo. Porque o parceiro tá fazendo. Porque a amiga tá fazendo. Porque o fulano tá fazendo. Não. Você tem que saber se você quer isso mesmo pra tua vida. E esse sonhador. Seja espadas. O sol e a força. Eu vejo esse vislumbre positivo. Pra uma nova situação. Que você vai se identificar muito mais aqui. Então pode ser um novo relacionamento. Pode ser um novo trabalho. Você vai falar. Cara, realmente. Tem a ver comigo. Esse trabalho. Esse relacionamento. Entendeu? Tem a ver comigo aqui. Né? Ais de espadas. Dez de ouros. Nove de paus. O pé endurado. E aí você vai encontrar o real significado de estabilidade. Que não é ter. Que não é acumular. Que não é usufruir dos prazeres da vida. Não é só a tentação aqui por coisas, pessoas, situações. Que vai te levar a algum lugar. É, vocês estão um vislumbrado com alguma coisa aqui. Cinco de água. Pagem de copas. Três de espadas. Três de paus. Olha, sete de espadas. Eu ia falar isso. Eu não sei se nessa situação teve algum tipo de traição. Traição. É traição. Traição. Não é relacionamento. Não. Traição. Traição. Traição aqui. E aerofante. E pode ser que alguém venha se desculpar. Dois de copas. Mas eu não sei se isso vai funcionar. Três de copas. Rei de paus. Ih, gente. Teve alguma coisa de traição aqui, tá? Pra alguns. E pode ser uma traição no ambiente familiar. Pode ser no âmbito amoroso. Envolvendo criança também. Pode ser pra alguns. Mas aqui não tem jeito, não. Aqui eu vejo alguma coisa terminando pra uma outra situação começar. Nova de terra. Não tem jeito aqui, gente. Aqui a gente tá falando de independência. Você tá empurrando uma situação com a barriga e ficou com alguém. O problema não tá... O problema não tá no diálogo do casal que não existe. Que não tem. Que fala uma coisa e depois fala outra. E a coisa não vai pra frente. Então precisa definir. Acabou. E quando é trabalho é a mesma coisa. Só que primeiro vocês precisam definir o que vocês querem de vocês. Nova de terra. Leitura específica, tá? A roda da fortuna. Seis de paus. Tá vendo? Eu vejo vocês crescendo muito mais de uma forma independente. Ou se for num relacionamento. Ou alinha as coisas pra ver o que fica bom pros dois. Ou separa. Ou quando é profissional, é a mesma coisa. Não dá pra me encaixar mais numa situação que não tem a ver comigo. Me forçar. As situações aqui que não tem a ver. Porque eu prefiro ficar sozinha e fazer minha vida girar. O imperador e a rainha de paus. Ares não é o sagitário. E Ares. Especificamente com o imperador. Então tem aqui. Tem aqui. Ó. Rei de ouros. Cinco de espadas. A morte. Rainha de pentágrafos. É, gente. Tem uma nova estrutura sendo formada aqui. De liderança, empoderamento e independência. Vamos ver aqui com os anjos e ancestrais. Me lê, por favor. Nossa. Guardiã animal. Confie em seus instintos. Guardiã animal. É isso. Eu vejo essa tentação como um instinto também nesse caso. Confia no que o seu coração. No que o seu corpo. A sua ação. Ela tá dizendo. Sabe? Nas suas ações. O que elas querem dizer? Se você tá pensando em fazer alguma coisa que não é certa. Entenda do porquê que essa motivação lá vem. Essa intenção lá vem. Cerque-se de energia protetora. A flecha. Mais uma. Guardiã da direção. Guardiã da direção. Faça as suas escolhas. É, gente. Tem escolhas a serem feitas aqui. Anjo da guarda. Você não está sozinho. Tem certeza que vocês não estão sozinhos aqui. Independente da sua decisão. Você vai ser apoiado aqui. O que não dá é pra permanecer numa situação. Com que parece que não tem um diálogo aqui. Não tem uma comunicação. Só tem, assim, cada um pro seu canto. Ou cada um comanda a própria vida. Tudo bem. Mas não tem. Independente da situação, tá, gente? Mas não tem aquela coisa muito bem definida. Entendeu? Certo, gêmeos? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.